Olá meus amigos, hoje eu quero falar para vocês sobre um livro muito interessante que nós adquirimos recentemente e trata-se de uma bíblia usando o jogo Minecraft para ilustrar as histórias e apresentar a verdade de Deus para os leitores em especial as crianças e adolescentes que gostam muito do jogo o livro é esse aqui, a bíblia para Minecrafters então o subtítulo é histórias da bíblia contadas bloco a bloco o jogo Minecraft é um jogo de basicamente montar as coisas, criar utilizando blocos e os jogadores então constroem todo tipo de coisa, desde casas, as cidades e os personagens interagem ali naquele ambiente utilizando blocos é um jogo bem inteligente, bem criativo e estimula a criatividade das crianças uma espécie de Lego virtual e tem muitos jogadores, para vocês terem uma ideia é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos cerca de 238 milhões de cópias do jogo já foram vendidos para todas as plataformas em que ele foi lançado e atualmente existem cerca de 140 milhões de jogadores ativos mensalmente é um jogo muito querido, muito jogado, as crianças gostam bastante e se envolvem muito então a proposta desta bíblia tem um alcance muito grande e dentro da visão do nosso projeto aqui, muito além dos videogames eu vejo como algo que se encaixa muito bem nesse quesito sendo uma ferramenta, utilizando um jogo e alcançando os jogadores com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Deus então o livro foi publicado aqui no Brasil pela BV Books tá bom? então os autores, eu não sei a pronúncia correta, mas Romines e Mico são dois autores então olha aqui, é formato 16x23, capa dura é bem bonito o livro, bem diagramado, material de primeira qualidade vocês podem ver então alguns dados técnicos do livro, ele tem 282 páginas de conteúdo e são 29 histórias e lendo a entrevista dos autores, eles escolheram as que eles mais conheciam e lembravam e que conseguiram retratar dentro do jogo já vou falar mais sobre isso mas dessas 29 histórias 16 são do Antigo Testamento e 3 histórias do Novo Testamento todas elas sobre Jesus e desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição e ascensão tá bom? então como funciona a Bíblia para Minecrafters que é o título dado aos jogadores do Minecraft eles criaram todas as histórias dentro do jogo tiveram todo esse trabalho para montar os cenários os personagens e retratar as cenas bíblicas de forma fiel utilizando ali os personagens do jogo os bonequinhos do jogo e o próprio cenário então depois de criar todos os cenários e personagens eles tiraram as fotos aqui é a história de Davi lutando contra Golias e aí tiraram as fotos colocaram, fizeram a diagramação e aí colocam as legendas as falas, os balões de conversa citando as referências bíblicas cada capítulo começa com o título e a indicação de onde se encontra aquela história na Bíblia Sagrada tá bom? então não é uma versão da Bíblia é só uma adaptação um livro com as histórias da Bíblia e ele indica as passagens onde podemos encontrar o meu filho ele gostou bastante ele já se identificou ele gosta do jogo de vez em quando ele joga no celular e ele gostou demais e já pegou já tem lido e vai identificando e partindo aqui desta Bíblia eu abro a Bíblia verdadeira e leio com ele as histórias e isso é muito interessante tenho certeza que as crianças e adolescentes os jogadores de Minecraft vão gostar e pode ser uma ótima oportunidade para abrir portas e despertar interesse e a curiosidade nos jovens leitores tá bom? eu vou mostrar algumas partes aqui por exemplo algum momento aqui da vida de Jesus e o início do capítulo a página em preto é sempre dar o início aos capítulos e aí tem as conversas os diálogos e as ilustrações tá bom? então muito bonito bem legal mesmo bem criativo todo o material feito no jogo Minecraft então fica a dica para vocês aqui da Bíblia para Minecrafters é um material excelente para evangelizar e para levar a mensagem de Deus e a palavra do Senhor para as crianças, adolescentes e jogadores tá bom? eu vou deixar na descrição aí o link se você tiver interesse em adquirir e alguns dados algumas outras informações tá certo? então todos aqueles que gostam desses bonequinhos na tela do videogame vão ter a chance de ler as histórias da Bíblia neste formato um forte abraço para todos e Deus abençoe e Deus abençoe e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL